Fala galera, Ranger aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V, terceiro episódio da nossa série de easter eggs E hoje vamos aqui, vou mostrar pra vocês um easter egg de um zumbi no GTA V, cara, um zumbi Você joga muito doido em cada coisa, né, depois do Barney, de Jesus até, né Aí a gente tem um mapa, o cara tá aqui em cima, perto do cinema, um pouquinho mais pra esquerda, ó, vocês tão vendo aí Todo mundo conhece essa parte do cinema, mais pra esquerda, aí perto desse quadrado Bem nessa esquina aí, vocês tão conseguindo ver aí, eu vou marcar lá, eu vou até lá e quando eu tiver chegando lá eu volto, né Lembrando que eu já fiz vários episódios dessa série, não, não foram vários, isso aqui é o terceiro Fiz de Jesus e do Barney, só dá uma olhada aí no canal que vai tá lá E é isso aí, quando chegar lá eu volto Aí galera, estamos chegando aqui no final dessa rua, bem no finalzinho mesmo, lá na esquina Vamos subir aqui, lembrando que é perto do cinema, é perto daquela parte mais em cima Tem até, acho que tem até uma missão É, tem até uma missão por aqui, vou mostrar aqui de novo pra vocês Bem nesse canto aí, direito em cima do mapa Ó, já tem até um negocinho azul aí marcado Aqui, nessa esquina, eu não sei o que é isso, nem vou ver É tipo uma calçada da fama, sei lá, não sei o nome disso Aí o zumbi, cara doidão, ele fica aí, parece que tá com câimbra na perna, sei lá Vamos falar aqui com ele Ele fica falando, quer tirar uma foto comigo, não sei o que Aí você começa a falar com ele, do nada ele levanta Ó, vamos ver se ele vai levantar Aí ele levantou, ele começa a falar normal com você O cara, cara doidão aí, é, não bate bem na cabeça Mas, esse aqui é o easter egg, é um zumbi, é bem feito esse zumbi Vamos ver, vamos tentar tirar uma foto com ele aqui, como é que é Como é que, ah, no celular, calma aí Tirar uma foto aqui, vamos olhar pra ele Vamos olhar aqui pra ele É, o cara é bem feito, é todo maquiado aí Doidão, cara, vamos lá, vamos tirar uma foto Calma aí Vou ficar de costas pra ele Michael sedutor, aí sim, Michael Vamos lá, olha isso, cara Moleque muito doido, ele não ia olhar pra foto É, ele ficou olhando pra baixo também, né Ficou falando sozinho, ninguém tá nem aí pra ele O cara é muito doido esse jogo, que faz cada coisa, né Vamos matar o ninguém aqui Aí sim Bom, galera, o vídeo de hoje tá chegando ao fim Se você gostou, aquele like, favorita pra me ajudar Twitter, Facebook e Skype, como sempre na descrição Canal dos parceiros também Designer e tudo isso aí E é isso aí, valeu!